Olá, cabeleireiros, barbeiros, vocês aí que estão me assistindo, hoje nós vamos falar sobre fundo de clareamento, tá bom? Acabei fazendo a propaganda aqui, mas não vai ser isso, vai ser sobre fundo de clareamento. Pessoal, tem 21 anos que eu estou na profissão, por incrível que pareça, eu fiquei 7 anos batendo com a cabeça, eu não sabia o que era fundo de clareamento, é isso aqui, fundo de clareamento. Depois de 7 anos, eu fiz um curso de aperfeiçoamento e o cara falou para mim, Tony, mãos de tesoura, fundo de clareamento, é isso aqui. Então vamos lá, você cabeleireiro, barbeiro, não esquece, esse vídeo vai ser sobre fundo de clareamento. Solta a vinheta! A primeira cor que vai revelar no fundo de clareamento vai ser o 5. Essa cor meio que amarronzada aqui, é considerado o número 5. Se chegou nessa cor, você só pode colorir esse cabelo, colocar qualquer coloração que comece com 5. Vamos lá, o número 5. Aí você vai na cartela, procura aqui uma coloração, ó. Esse aqui vai combinar 5, 5, 1, vamos procurar 5, 7, 5, 20, vamos lá, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 1. Todas as colorações que começar com a numeração 5, no começo, você pode colorir esse cabelo. É um fundo de clareamento número 5. Você vai ficar olhando a cada 20 ou 15 minutos. Quando você perceber que o fio está elástico e um pouquinho escuro e não clareia mais, e você percebeu, dá para perceber que o fio não vai mais. Você tenta, passa pó, repassa e o fio continua a mesma coisa. E você percebe que ele está um pouco elástico. Então não adianta, você tem que lavar. Lavou, você vai analisar o fundo de clareamento. Depois do número 5, vai chegar o número 6, que é o fundo de clareamento número 6. O fundo de clareamento que aparece, olha só, é o número 6. Se você chegou nesse fundo de clareamento, você pode lavar o cabelo. Mas você só pode colocar qualquer coloração que começa com 6. Vamos lá. 6, 1 6, 7, 13 6, 6, 6, 6 6, 6, 6 6, 6, 6, 4 6, 3 Onde tem mais? 6, 7, 7 6, 4, 1 E 6, 7 Só Chegou no fundo de clareamento 6? Você só pode colocar a coloração que começa com a numeração 6. Entendeu até aqui? Então, continuação. Terceiro passo. Fundo de clareamento, 7. Depois do 6, vem o 7. É uma cor mais amarronzada, assim, ó. Um pouquinho mais claro. Chegou nesse fundo de clareamento, você vai precisar colorir esse cabelo. Pra você colorir, você vai escolher uma coloração que começa com 7. Vou pegar a cartela pra vocês entenderem melhor. 7. Vamos lá. 766. 771. 789. 713. 717. 7.7. Vamos procurar mais. 7.3. Tá entendendo? O fundo de clareamento que vai revelar a cor que você pode aplicar. Vamos continuar. Passou do 7. Fundo de clareamento 8. É um pouquinho mais claro do que o 7. Seria o 8. O que que você vai fazer? Continuação. Você vai pegar Essa cartela. E vai escolher tudo que começa. Todas as colorações que começam com 8, ó. 8.3. 8.31. 8. Vamos continuar. 8.8. 8.8. 8.3. 8.3.1. Já falei. Ó. Tem poucas colorações 8. É isso aí. Chegou no 8. Você vai escolher as numerações que começa com 8. Agora Esse fundo de clareamento seria o 9. Chegou no 9. Você procura Todas as colorações que começa com 9. 9.1. 9. 9.13. 9.31. Onde tem mais 9. 9.8.9. Depois do 9. O último fundo de clareamento. Seria o 10. Olha como é bem mais clarinho. O 10. Aí você procura As numerações que começam com 10. Vamos lá. Ó. 10. Procurar mais. Ó. 10.11. Aqui ó. 10.11. Essa cartela só tem 10 e 10.11 e 10.1. Ó. 10. 10.11. E 10.1. Então é assim. Vamos lá. Se a cliente chegou no seu salão. E falou assim. Ah. Eu quero fazer uma coloração. Ou quero fazer umas luzes. O que você vai fazer? Pensa na numeração do fundo de clareamento. Primeiro é o 5. Depois o 6. Depois o 7. Depois o 8. Depois o 9. Depois o 10. Aí você conversa com a sua cliente. E faz um teste de mecha. Você vai dividir uma mechinha. Coloca o pó descolorante. Geralmente quando a gente vai fazer um teste de mecha. É bom colocar água oxigenada de 30 ou 40. Para você ter noção aí da abertura do fundo de clareamento. Se você deixou lá 20 minutos, meia hora, 40 minutos. E chegou no fundo de clareamento. Assim ó. Essa cor. Essa cor é o número 7. E você passa pó descolorante. E passa. E repassa. E não passa do 7. O que você vai fazer? Você vai conversar com aquela cliente. Que o teste de mecha que você fez. Chegou no 7. E o único. A única coloração. Que você pode aplicar. No cabelo dessa cliente. Seria uma coloração. Que começa com o número 7. Chegou no fundo de clareamento 7. Que é essa cor aqui ó. Você vai pegar a cartela. Entregar na mão da cliente. E vai falar para a cliente ó. O fundo de clareamento que revelou. No teste de mecha. Você pode escolher uma cor. Qualquer uma cor que começa com o número 7. Aí se a cliente não agradar. De nenhuma dessas cores que começa. No número 7. Você pode indicar para ela. Um número a menos. Só que a mais. Você não pode aplicar. Porque não vai. Pegar essa cor no cabelo dela. Você pode ter certeza. Então você pode falar assim ó. Você pode escolher. O 7. O 5. O 6. Essa numeração. Ela pode escolher. Agora passou do 7. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o fundo de clareamento caiu no 7. Beleza? Está entendendo como entender sobre fundo de clareamento? Por que eu estou falando sobre fundo de clareamento? Eu fiquei muito tempo tentando entender e não consegui entender. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o teste de mecha. Quando cair em uma numeração. Se for um fundo de clareamento 6. Ou 7. Vamos lá. Um 7. Para você entender melhor. Se a cliente falar assim. Não. Eu quero colocar o 8. 8. 8. 3. 8. 9. 8. 1. Qualquer coloração que ela escolher aqui. Acima do 7. Se você colocar essa coloração. Não adianta. Você pode ir para o banheiro orar. Vai orar! Vai orar! Pode tentar fazer o que você quiser. Que não vai clarear. Então se o fundo de clareamento é 7. Você pode aplicar só uma numeração. Abaixo do 7. Ou se não o 7. Entendeu? Nessa parte de fundo de clareamento. É onde vai revelar. O que nós podemos colocar. No cabelo da cliente. Entendeu? Não adianta você querer temar. Falar não. Eu vou colocar o 10. Eu vou colocar o 9. Não vai adiantar. Tá bom? Esse é o toca aí. A dica que eu quero dar para vocês. Olha. Pega a dica viu? Se não. Você sabe. Não adianta ir orar. Que não vai dar certo. Amém.